Olá amigos, nós temos a grata satisfação, alegria de estar aqui com meu amigo Adelinda Silveira, que é um expoente do movimento espírita da nossa região, com um vínculo muito estreito com o nosso saudoso e querido Chico Xavier, a quem agradeço de coração a sua estado entre nós e tenho a certeza que a Rede Luz Espírita se sente muito enriquecida com a presença dele, para falarmos um pouco sobre o Chico e Jesus, porque não tem como apartar essas duas criaturas. E eu queria aproveitar, Adelinda, já para lhe fazer um questionamento. Um dia você me contou uma história em que, entre linhas, você disse as pessoas estão com saudade de Jesus. Fala para nós um pouco sobre isto que aconteceu. É impossível precisar a data no momento, doutor Aguinaldo, mas o Chico esteve muito doente há alguns anos e ele não podia ir no centro, mas o povo ia na casa dele. E naquele dia a fila tinha alguns quarteirões. Então, eu estava sentado ao lado dele e era gente de todos os lugares do Brasil. Uns queriam espantar uma ideia de suicídio, notícias de pessoas desencarnadas. Outros diziam assim, eu só queria vê-lo, eu só queria tocá-lo. E a multidão foi desfilando. E à medida que a pessoa abaixava para falar com o Chico, com o semblante carregado, o Chico falava uma, duas frases e ela levantava sorrindo. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, a aura do Chico é tão boa que parece que ele ameniza os nossos sofrimentos. Fiquei pensando. Aí, de repente, ele olha para mim e diz assim, eu não tenho mais nada para dar. Eu já estou quase morto. Por que você acha que a nossa gente vem me visitar? Isso me comove muito. Ele disse isso e ficou esperando a resposta. E eu pensei assim, meu Deus, frente a um homem desse a gente não pode mentir. E também não podia dizer nada que viesse a ofender a humildade dele. Se bem que ele sempre disse que nunca se considerou humilde. Aí eu me lembrei que a casa do Chico estava cercada de gente. Eu fiquei me lembrando de Jesus quando esteve conosco. Onde quer que ele aparecesse, a multidão o cercava. Tanto é que Pedro uma vez disse para ele, bem vez que a multidão te comprime. E as pessoas ali, em volta da casa, eu me lembrei de Jesus. Me lembrei de uma frase do Baccelli, que diz assim, se alguma pessoa na Terra, presentemente, me lembra a divina presença de Jesus, essa pessoa é, inegavelmente, Chico Xavier. Aí eu olhei para ele e disse assim, Chico, eu acho que eles estão com saudades de Jesus. Ele ficou tão surpreso com a minha resposta, e eu mais ainda. Aí a multidão continuou desfilando, e ele beijando a mão de todos, todo mundo beijava a mão dele, e ele beijava a mão de todo mundo, centenas de pessoas. Quando foi lá pelas tantas da noite, cerca de quase meia-noite, eu vi que os lábios dele estavam sangrando. Eu fiquei com tanta pena daquele homem, nos seus 88 anos, beijando a mão de todas as pessoas. Aí eu disse para ele assim, Chico, por que você beija a mão deles? A resposta dele vai continuar me emocionando para sempre. Ele disse assim, porque eu não posso me curvar para beijar-lhe os pés. Meu Deus. Me lembra, então, a volta do Cristo, quando lavou os pés dos discípulos. Você já pensou o Cristo em lavar os pés dos discípulos? É mais ou menos a mesma coisa. Eu lembro que quando Pedro disse assim, Senhor, jamais me lavarás os pés. Aí Jesus disse para ele, se eu não te lavar os pés, Simão, não tem parte comigo. Olha que coisa. Que coisa. Acho que era os sinais. Sinais, né? Retratando ali todo o carinho, a humildade dessa grande alma. E aí, o que mais você tem para contar para nós da sua convivência? Que eu sei que toda terça-feira, durante longos anos, você esteve com ele. E eu imagino que é uma experiência que, por mais que a gente queira falar, até mesmo você, você não vai conseguir retratar o quanto isso significou para você. Bom, desde o primeiro encontro, que ele me disse lá, três frases que me mudaram a vida para sempre. E a primeira foi assim, não adianta ser sábio sem ter amado o primeiro. Não vou contar o porquê das perguntas, para não me alongar. A segunda foi, se você tem o amor no seu coração, você não precisa de um regime que te obrigue a dividir. Divida agora. Eu estou omitindo as perguntas. Sim. E a terceira foi assim, se é livre, não pode ser amor, porque o amor é com responsabilidade. Essas três respostas do Chico me mudaram a vida para sempre. E eu fiz muitas perguntas para ele, do decorrer de 33 anos. Uma que eu perguntei a Chico, o que é tentação? Ele disse, tentação, meu filho, é uma coisa que a gente corre dela, corre dela, corre dela, mas corre bem devagar, que é para dar tempo dela nos alcançar. E uma outra que eu perguntei para ele, Chico, o gato preto traz azar? Ele disse, traz o rato. O rato. Ele tinha umas tiradas assim, mas uma das perguntas que eu fiz para ele, que eu considero muito importante, se eu me alongar, o senhor me corta, tá? Não, não, fica à vontade. Eu perguntei assim para ele. Porque Kardec, na questão 695 do Livro dos Espíritos, pergunta assim, o casamento, a união permanente entre dois seres é contrária à lei da natureza? Ele diz. É um progresso na marcha da civilização. E na questão 696, a seguinte, Kardec pergunta, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Ele diz, seria uma regressão à vida dos animais. E esse assunto sempre me preocupou, porque eu nunca quis me casar, né? Também não achei ninguém que quisesse. Aí eu perguntei, Chico, por que tanta dificuldade no casamento? Por que tanta dificuldade na vida do casal? Se o casamento está aí no Livro dos Espíritos, que é um progresso. Aí ele me deu uma resposta, assim, Porque amamos muito pouco. Tenho aprendido com os benfeitores espirituais que um corpo, uma família, um plano reencarnatório na Terra, dá muito trabalho, leva muito tempo. Não podemos ir desistindo muito facilmente dos nossos compromissos. A desistência do dever gera um complexo de culpa muito grande. Melhor tolerar, quanto possível, o marido grosseiro, a mulher ciumenta, o filho ingrato, a filha orgulhosa, o degrau social, o parente difícil. Não podemos descartar do parente difícil ou do parente com doença de difícil trato com internações desnecessárias, porque a nossa libertação virá pelos processos da natureza quando houvermos quitado as nossas dívidas perante a divina justiça. Enquanto existirem nós, o anseio de nos vermos livres do parente difícil ou do parente com doença de difícil trato é sinal de que a dívida ainda não foi paga. Aí ele acrescentou, Quando Jesus pergunta para Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se porque era a terceira vez que Jesus perguntava se ele o amava. Simão disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Então ele observa aquilo, e Jesus não perguntou, Simão, você é casado? Você tem dinheiro? Você fez faculdade? Você tem cultura? Você tem propriedade? Perguntou se ele o amava. Como nos indicar que se nós tivermos amor, todas as dificuldades ficarão suportáveis. O amor é o remédio para todos os problemas que nos atormentam o espírito. Que coisa mais linda, meu Deus. Eu fiz muitas perguntas para o Chico, a vida toda. A vida toda eu fiz muitas perguntas para ele. Uma interessante é essa aqui, doutor. Qual a virtude mais difícil de ser adquirida? A paciência ou a humildade? Ele disse, uma não vencem a outra. Mas a mais difícil é uma terceira, a abnegação. A abnegação não pode ser ensinada. Ela tem que ser vivida no silêncio com Deus. Temos que compreender que nós não somos donos de nada nem de ninguém. Tudo pertence a Deus. Que nós temos que vivenciar aquilo que nós pregamos. que a nossa maior dificuldade aqui na Terra é entender a vontade de Deus a nosso respeito. Que um dos maiores exemplos que nós temos na humanidade foi o de Paulo de Tarso, ainda Saulo. Quando ele vai para Damasco prender Ananias, que ele cai do cavalo. Ele estava de joelhos. Ele não tinha se levantado ainda. Ele diz assim, Senhor, que queres que eu faça? Ali deixou de existir Saulo de Tarso para nascer o grande apóstolo Paulo de Tarso. Porque ele entendeu a vontade do Senhor. E além do mais, o senhor pensa que Jesus falou para ele o que ele devia fazer. Jesus disse, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Nem disse, né? Não. Pois é. Mas o caminho percorrido revela o caminho a percorrer. É uma experiência que cada um tem que vivenciar para adquirir a competência. Adelino, vamos imaginar, o Chico certa vez disse que não fez nada contrário do que a consciência lhe mandava fazer. Fala para nós sobre isso. Então, ele disse assim que conversava com o sexo, sobre os sobrinhos. Que nós não pensamos na nossa responsabilidade. O Espírito de Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, Não comeces um romance de carinho a dois quando não possas e nem queira manter a continuidade. Ninguém na terra pode medir a resistência de um coração quando abandonado por outro. E o Cizinho conversava com ele e ele aconselhava. Mas tio, que tempo que o senhor vive? Ele dizia, eu vivo no tempo da consciência. E se a gente pensar, Adelino, o dia que eu lendo isso, percebendo essa colocação, aí eu pude verificar, lógico, na minha modesta condição, a grandeza do Chico. Porque se nós fizermos um retrospecto pessoal da minha vida, eu diria que eu já fiz milhões de coisas contrárias ao que a minha consciência lhe mandou fazer. Eu também. Agora, você imagina o Chico chegar e falar assim, Eu vivo de acordo com a minha consciência. Olha a grandeza dessa criatura. Pois é. Ele não fazia nada que a consciência dele... Dissesse não. É. Não fazia nada. Absolutamente nada. Adelino, você é apologista dessa ideia e eu também, logicamente, longe de ter a retaguarda que você tem para colocar isso do Chico ser Kardec. Nós sabemos que o Kardec teve uma tarefa missionária de trazer a doutrina espírita no meio elitizado para que houvesse um questionamento, em cima disso houvesse até uma contradita para pegar fogo, né? E isso ser disseminado aos quatro ventos. Quando o Kardec volta na condição do Chico, ele teve, entre aspas, a mesma tarefa de dar continuidade à divulgação da doutrina. Mas ele enfatizou muito o lado humanitário do convívio com as pessoas humildes, carentes, necessitadas. Fala um pouquinho para nós sobre essa conotação do Chico nessa sequência da proposta missionária de divulgar a doutrina, mas não deixando de lado de conviver com as pessoas menos favorecidas. Então, doutor, ele veio para trazer o Evangelho para o povo. Ele dizia que o Espiritismo veio para o povo e precisa com o povo conversar. Ele, uma vez, perguntaram para ele se, para ser espírita, tinha que viver no meio dos pobres, dos doentes. Ele respondeu assim para a pessoa, o senhor pode me dizer onde é que Jesus viveu? Então, as pessoas, às vezes, questionavam ele, dizendo assim, o senhor acha que um prato de sopa vai resolver o problema da fome no mundo? Ele diz, o banho também não resolve o problema da higiene no mundo, mas nem por isso nós podemos dispensá-lo. Então, ele veio para os deserdados. Onde é que viveu Jesus? Onde é que viveram os apóstolos? Onde é que viveu Francisco de Assis? Meia pobreza. Madre, Tereza de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, onde é que eles viveram? No meio dos pobres. E eu acredito que o Kardec deve ter sido um gênio, inclusive na oratória, nos discursos dele. Ele então voltou, mas só que no Evangelho, segundo o Espiritismo, brilha ali o Sermão da Montanha, uma ou outra passagem de Jesus. Então, como ele era muito pressionado na época pelas autoridades, eu creio que ele deixou para a próxima encarnação, para prestar seus testemunhos de veneração ao ensinamento dos evangélicos sobre a cultura de Emmanuel. E outra coisa que sempre me chamou muita atenção é que o Chico já dizia que, muito jovem ainda, ele já conhecia o Evangelho. Que já tinha, vamos dizer assim, desde os cinco anos, ele já conhecia o Evangelho. E embora o Chico tivesse poucos, vamos dizer assim, anos escolares e de escola primária, as respostas do Chico sempre foram muito inteligentes, muito além da nossa capacidade de entendimento. Então, isso, com essa visão espírita arraigada, não poderia deixar de ser mesmo o nosso Kardec, não é, Adelino? É, não podia. Embora há muita contradição, né, o pessoal muito contra, mas o tempo é o senhor de tudo, né? Só o tempo para nos trazer essa certeza. Eu digo, eu tenho a certeza íntima, pessoal, intransferível. Eu também. E o senhor vai ver no livro Kardec, prossegue lá, a entrevista com o doutor Hamilton Basti, que eu conto tudo o que o Chico falou. Quando falaram assim para mim, eles dizem que a personalidade do Chico era muito diferente, eles dizem que ele foi Ruth, Celine, Jaffé. Quando eu fiz essa pergunta para ele, doutor Aguinaldo, ele disse assim, imagina, meu filho, que aquela menina ia aguentar a prensa que eu vivo. Agora, o que esse pessoal quer que eu faça? Não ia aguentar, você imagina, não tinha bagagem, né? Não, eu só queria saber como é que essa menina... Vamos dizer, no tempo de Kardec, ela devia ter 16, 15, 16 anos. O livro dos Espíritos foi publicado em 57, 1857. Então, vamos supor que ela tinha, até a publicação do livro dos Espíritos, 17 anos. Ela viveu 60 anos. Se ela nasceu em 1840, mais 60 anos, ela ia morrer com 2 mil anos. Até aí tudo bem. Agora, como é que essa menina, em tão pouco tempo, ia se transformar no médium do século, no maior brasileiro de todos os tempos, em Chico Xavier? É uma tese que eu respeito, mas não aceito. Não tem jeito. Não posso concordar. Como eles não concordam com a minha, eu também tenho o direito de não concordar com a dele. Não compatibiliza, porque a doutrina espírita é, acima de tudo, muito lógica e racional. Há algum tempo, sem citar nome, um orador muito conceituado esteve lá no francês de Assis e falou assim para mim, você imagina que absurdo que estão falando que o Chico é Kardec. Eu falei assim, bom, então eu compartilho do absurdo. Ele falou, você? Eu falei, lógico. Desde o momento que eu li obras póstumas, isso eu era moleque ainda, eu já não tinha mais dúvida. Lógico que não calcada em uma série de raciocínio, mas dentro de mim veio o imediato, o Kardec voltou. Agora, depois de algum tempo, eu tive a grata satisfação que ele mesmo se convenceu de que o Chico era Kardec. Mas Adelino, eu não quero nem voltar nesse assunto, porque isso é um assunto muito polêmico. Mas eu quero falar, aproveitar esse momento que você tem aqui, que nós temos pouco tempo, para você falar mais alguma coisa que você acha pertinente, aí entre o Chico, o Jesus, o Natal, ele fazia umas campanhas, fazia um trabalho tão bonito na época do Natal, quando ele estava aqui, e você participou desse momento. O que você tem para nos trazer? Olha, eu participei de alguns, eu tive no Natal com ele, tinha 8 mil pessoas na fila. Ele sempre, a grande preocupação dele era os pobres, os necessitados. E, ultimamente, ele não conseguia mais falar de Jesus, sem se emocionar, até as lágrimas. Então, um dia me perguntaram, quem que ele me recordava? Falei, olha, ele me faz recordar os tempos apostólicos e os primeiros seguidores de Jesus. Eu acho que ele tinha uma ligação muito íntima com o Nosso Senhor. Uma vez ele falou, em um programa de televisão, que a personalidade de Jesus estava recebendo o enfoque do pensamento dele. Imagina, no programa Pinga-Fogo. Então, eu acredito que ele tinha uma ligação muito estreita com o Nosso Senhor, muito estreita. Eu vou contar assim, resumindo muito bem. Um dia o Elívio me ligou, falou, o Chico pediu se você pode checar no portão às seis horas. Eu olhei o relógio. Bom, seis horas eu estava no portão. Aí ele disse assim, eu mandei te chamar aqui, porque eu quero te mostrar uma coisa. Eu e ele na sala. Mas eu não fui a única pessoa que viu isso, não. Aí ele falou, ele estava tão fraco, ele falou, você pode me ajudar a tirar o sapato? Eu falei, claro, Chico, de joelhos. Aí ele me contou, olha, eu fui deitar ontem. Estava pensando no sofrimento de Jesus, que sempre me impressionou quando ficaram os cravos nas mãos dele. E eu não conseguia dormir e lá pela madrugada eu senti, assim, como se cravasse um punhal nas minhas mãos e nos meus pés. Você pode me ajudar a tirar o sapato? Eu falei, claro, Chico, de joelhos. Tirei o sapato e ele falou, por favor, tira a meia também. Quando eu tirei a meia, eu levei um susto. Assim, no dorso do pé dele, tinha uma mancha roxa nos dois. Aí ele disse assim, ele estava com um esparadrapo na mão, ele falou, tira esse esparadrapo. Aí eu tirei, tinha também a mancha roxa na palma da mão. Sendo que na palma da mão, a mancha era maior que a que existia no dorso da mão. Aí eu disse assim, Chico, você é o único espírito que eu conheço que tem as marcas do Cristo. Eu sei que tem as teorias que falam que Jesus foi crucificado pelo pulso, foi pregado pelo pulso e não nas mãos. Não discuto. A gente não tem como provar. Mas o que eu posso dizer com plena aprovação da minha consciência é que o que eu vi na mão do Chico foi na palma da mão. As marcas do Cristo na palma da mão. E no pé. E no pé. Mas muito assim pronunciado. E eu não fui a única pessoa que viu isso, não. Eu acredito. Então, tem umas passagens dele que se a gente contar, ninguém acredita. Tão sublimes que são as passagens dele. Eu não tenho a menor dúvida de que ele tenha visto Jesus. Ah, tenha visto? Ah, eu também não. Não tenho a menor dúvida. O Hilário Silva não faz a referência ao Eurício Barçanufo, que ele teve aquele encontro com Jesus? Pois é. Eurício Barçanufo. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, que o Chico também esteve estreitamente com Jesus. Eu acredito nisso. Adelino, nosso tempo passou. Meu Deus. Tinha que parar esse cronômetro para a gente poder ficar mais tempo. Mas, nesse minutinho que está ainda restando, fala um pouquinho do Natal de Jesus agora, nesses dias que nós estamos vivendo. Então, o Chico gostava, se fosse pedir para ele falar, fala só de Jesus lá. Mas tem algumas coisas que eu fui copiando, assim, de frases, de mensagens, palavras que eu ouvi dele. Mas é assim, procura-se um homem que nasceu numa obscura aldeia, pregava uma doutrina estranha, mandava amar os inimigos, perdoar as ofensas, fazer o bem sem esperar a recompensa. Estranho é que muitos acreditaram nele. Mais estranho ainda é que muitos morreram por causa dele. Há qualquer coisa de divino nesse homem. Porque toda vez em que se aproxima a data do seu nascimento, a Terra se reveste de uma nova esperança. Ele começou com 12 e hoje tem 2 bilhões e 300 milhões de seguidores em todo o mundo. Sem finanças, sem cobertura política, sem assessores e sem armas, este homem venceu os séculos. Está diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos o Espírito ao amor e à humildade. Se você teve notícia desse homem, se você teve contato com os ensinamentos desse homem, não espere mais para divulgá-lo. O mundo precisa da mensagem dele. Seu nome, Jesus de Nazaré, se puderes encontrá-lo, deve segui-lo para sempre, não importa para onde ele vá. Seu poder cresce com os séculos e a sua mensagem, ontem quanto hoje e sempre, é a esperança da paz e a luz das nações. Nossa, que lindo. Um grande abraço a todos. Gratidão, Adelino. Eu já sabia que ia acontecer isso, nos emocionar a todos, porque falar de Chico e de Jesus nos emociona sempre. Você não sabe, a minha gratidão por você ter vencido todas as barreiras e vir estar conosco. Tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores estão muito felizes pela sua estada entre nós. Portanto, meu abraço carinhoso de gratidão. Paz. Paz. Obrigado.